Recentemente, todos nós fomos pegos de surpresa com o anúncio de que o Alto da Comparecida teria uma continuação. Inspirada na obra clássica de Ariano Suassuna, o longa dirigido por Gheu Arraes é considerado um dos filmes nacionais mais queridos pelo público. A novidade foi divulgada através do Instagram dos atores Salton Melo e Matheus Nartegale. Mas quem será que volta para esse novo filme? E como estão os atores mais de duas décadas depois? Continua aí e veja agora nesse vídeo como estão os atores do filme ou o Alto da Comparecida hoje em dia. Assiste o vídeo até o final porque tá muito legal. E a palavrinha-chave de hoje vai ser essa daqui que tá aparecendo aqui. Lembrando que quem comentar, eu vou deixar meu coraçãozinho e talvez um comentário. Ah, me segue lá no Instagram também que é diogano com três ois no final. Tá beleza? Então é isso, bora lá. Número 10. Fernanda Montenegro, Virgem Maria, 93 anos. Fernanda Montenegro dispensa apresentações, né? A grande dama do cinema e da dramaturgia do Brasil continua aos 93 anos em plena atividade. Dentre os inúmeros prêmios nacionais e internacionais que recebeu em seus mais de 70 anos de carreira, Fernanda foi a primeira brasileira a ganhar o Emmy Internacional na categoria de Melhor Atriz pela atuação em Doce de Mãe e a primeira mulher eleita para a cadeira de número 17 da Academia Brasileira de Letras em 2021, se tornando uma imortal. Além de, claro, ser a atriz brasileira mais perto de ter ganho um Oscar. Número 9. Luiz Melo, o Diabo, 65 anos. Estão vendo? O Diabo não é tão feio quanto parece. Pode ser, mas esse cheirinho de enxofre... Talvez o meu cheiro esteja incomodando vocês. Não, não, não. Luiz Melo se consagrou nas telenovelas brasileiras em trabalhos como O Cravo e a Rosa, América e a mais recente, O Outro Lado do Paraíso. E claro, mais de uma dezena de outros títulos, né? Número 8. Paulo Goulart, oficial Antônio Moraes, 81 anos. Um dos principais nomes da teledramaturgia brasileira, Paulo Goulart interpretou o oficial Antônio Moraes, Pailhadura de Rosinha, A Grande Paixão de Chicó. Ao longo de mais de 60 anos de carreira, o ator esteve em muitas das maiores obras da televisão e do cinema nacional, como O Rei do Gado, Éramos Seis, Mulheres de Areia, entre outras. Infelizmente, Paulo Goulart morreu em março de 2014, aos 81 anos de idade, por complicações de saúde causadas por um câncer, que já vinha enfrentando há anos. A família do ator, aliás, também ganhou grande destaque na televisão. Os três filhos, Betty Goulart, Bárbara Bruno e Paulo Goulart, filho, são atores e Paulo foi casado por 60 anos com o Nisete Bruno, grande atriz que morreu em dezembro de 2020. Número 7. Maurício Gonçalves, Jesus Cristo, 56 anos. Após viver Jesus Cristo no longa, Maurício Gonçalves, filho do saudoso Milton Gonçalves, estrelou novelas como Sim, A Moça, Começar De Novo e Estrela Guia, além de filmes como Se Eu Fosse Você e Cidade dos Homens. Número 6. Virginia Cavendiz, Rosinha, 52 anos. Bondade sua, senhorico. Hoje eu estive até meio aduentada e não é por isso que eu vim passar um tempinho em Itaperuá. E quando é que vai embora? Quer dizer, eu digo, quanto tempo fica entre nós? Por mim eu não saia daqui. Virginia Cavendiz se construiu uma carreira sólida no teatro, TV e cinema. Entre seus trabalhos mais recentes, podemos citar o filme Diário de Viagem de 2022, a novela Gênesis e a série Desjuntados. A atriz foi casada com o diretor Guel Arraes durante 10 anos e juntos tiveram uma filha, a também atriz Luísa Arraes. Número 5. Rogério Cardoso, 66 anos. Nome consagrado na comédia brasileira, Rogério Cardoso foi o padre João, um religioso de condutas bem duvidosas, que dividia a igreja com o bispo interpretado por Lima Duarte. Na época do lançamento de O Alto da Compadecida, Rogério era um dos principais atores do elenco de Zorro Total, mas um de seus trabalhos mais lembrados veio logo depois, em 2001, em A Grande Família. Ao longo de quase 40 anos de carreira, Rogério Cardoso esteve em diversas novelas e programas de TV, e fez história como o personagem Rolando Lero, no humorístico, escolhendo o professor Raimundo. Outros trabalhos de destaque incluem, por exemplo, Os Trapalhões, A Gata Comeu, A Comédia da Vida Privada e O Do Afuracão, entre outros. Infelizmente, o ator morreu na manhã do dia 24 de julho de 2003, em sua casa no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, aos 66 anos. Ele teria sofrido um infarto fulminante. Número 3. Marco Nanini, o Cangaceiro Severino, de Aracaju, 74 anos. Você devia dar graças a Deus que o diabo é um cabra bom. Eu, no lugar dele... Eu, no lugar dele, tomava um banho com chá de amoleço e casco pra ver se diminui essa inhaca. Nosso eterno lineuzinho de A Grande Família, Marco Nanini, acumula uma carreira artística de quase 60 anos. Na TV, seus trabalhos mais recentes incluem as novelas Eta Mundo Bom, Deus Salve o Rei e A Dona do Pedaço, além do filme Greta, de 2019. O ator lançou uma autobiografia em 2023. Bom, galera, antes de mostrar os principais atores, eu vou passar algumas informações. Ainda não temos muitas informações sobre o enredo do novo filme, ou mesmo quem estará no elenco dessa continuação. Até o momento, apenas a dupla principal foi confirmada. Todavia, o ator Luiz Miranda revelou em entrevista que estaria se preparando para participar do longa. A sequência será novamente dirigida por Guéu Arraes, que agora dividirá a função com Flávia Lacerda. O ator da Comparecida 2 tem estreia prevista para 2024. Então voltando. 1 e 2, Celton Melo e Mateus Nartegalle, Chicó e João Grilo. 50 anos e 55 anos, respectivamente. Os dois protagonistas seguiram carreiras de sucesso no cinema e na TV. Após viver Chicó, Celton Melo esteve em Lisbela e o Prisioneiro, de 2003, também de Guéu Arraes. Além de outros títulos, como Meu Nome Não É Johnny, de 2008, A Mulher Invisível, de 2009. Ele fez sua estreia como diretor no premiado Feliz Natal, em 2008, repetindo a experiência com O Palhaço, em 2011. Mais recentemente, Celton Melo estrelou como ator e diretor na série Sessão de Terapia. E viveu Dom Pedro II, na novela Nos Tempos do Imperador. Matheus Nartegalle, o João Grilo, é considerado um dos atores mais prestigiados do cinema nacional, fazendo parte de produções como Cidade de Deus, em 2002, Amarelo Manga, de 2002 também, e Febre do Rato, de 2011. Além de muitos outros trabalhos para a TV, como Sob Pressão, Cordel Encantado e Todas as Mulheres do Mundo. Denise Fraga, Dora, 58 anos Nossa Fleurbag brasileira, a atriz e cronista Denise Fraga deu vida a infiel Dora no longa, e após isso, seguiu em diversas produções para a TV, sobretudo no humor, com o quadro Retrato Falado, do Fantástico. Mais recentemente, a atriz esteve na novela Um Lugar ao Sol. O alto da comparecida também contou com nomes como Lema Duarte, como o Bispo, Diogo Vilela, Eurico, o Padeiro, Bruno Garcia, Vicentão, Aramas Trinidades, como Cabo 70, e Henrique Dias, como Capanga. É, então é isso, pessoal. E aí, gostaram de ver como estão esses atores desse ótimo filme? Quem que você acha que mais mudou? E em relação ao filme novo, tá ansioso ou ansiosa? Eu tô e muito. Resta esperar com muita expectativa, né? Deixa aí seu comentário aí embaixo, hein? Lembrando que quem fizer aquele comentário bem legal e interessante, eu vou fixar o comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, e fique à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima. Fui! Fui!